Vai, 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 vai! É Vai no Quinha, vai no Quinha Vai no Quinha De novo, de novo Vandavir, Vandavir 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 Que isso, aí foi falta do meu garoto Bate, Vandavir Vandavir Valeu Valeu Boa Lácio, Boa Lácio Boa Lácio Valeu Pedro Isso aí, valeu, valeu, valeu Valeu Davi, jogadaça Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Entrou a Bubu agora Presença feminina Presença feminina Nosso jogo Ah Que Luquinha Estão com o tempo, estão tocando a bola direitinho Vai aqui, Davi Opa, sete, irmã, sete Pega Davi, a bola Respira, respira Calma Vem cá, Davi, vem cá, Davi, vem pra cá.